A sorte é para toda a gente. A sorte também dá trabalho. É preciso estar atento e ver as oportunidades, agarrá-las e fazer as coisas acontecerem. É isso que eu chamo sorte. Quando tu pegas uma oportunidade, trabalhas e vires a tua sorte. O azar. Chama-se azar, mas eu não o vejo como uma coisa má. Eu o vejo como uma aprendizagem. Eu não posso estar a desejar arranjar trabalho e não fazer nada por isso. Eu tenho que ter energia e ir à luta. Eu tenho que estar de acordo com aquilo que eu quero. O sentimento. Não posso querer voltar a ter um amor quando me sinto muito triste e não estou disponível para amar. Então temos que estar em sintonia e aí é que começam as magias da vida a acontecer. Música Música Tchau, tchau.